Oi, Petrinha! Ai! Nossa, quanto tempo que você não vinha aqui no Varal de Histórias, não é? É, é que eu tava lendo um monte de livro pra escolher um bem bonito pra ler aqui com você. Ah, muito obrigada, Petrinha. Que livro que é? É esse aqui, é esse livro. Nossa, que livro bonito! É, qual o título do livro? Que alegria! Eu sei que você tá alegre de estar aqui. Qual o título do livro? Que alegria! Ah, eu não tinha visto. Vai, lê, lê, por favor. É um livro lido mesmo, viu? É muita alegria mesmo, de verdade. Que lindo! É, não te disse? Pois é, tem dia que a gente pula num só pé e fica louco por um cafuné. Faz um cafuné em mim, faz. Tá bom. Hum, que legal. Hum, que gostoso cafuné, é tão bom. É, Petrinha. Olha só, na próxima página o que nós temos... Tem dia que a vontade é louca e o melhor é dormir de toca. Eu quero, eu quero uma toca pra mim. Você faz uma toca pra eu dormir. Faço, Petrinha. Uma toca pra você dormir. E a próxima página... Que lindo, Petrinha. É lindo mesmo, né? É, e tá escrito assim... Tem dia que não se quer pensar, só pro sonho não acabar. Você sonha, Petrinha? Sonho, eu sonho sim. Com o que você sonha, Petrinha? Eu sonho em entrar no livro e ficar lá, igual essa menininha aqui, ó. Ah, isso é mais ou menos fácil. Você quer entrar no livro? É, eu posso entrar no livro. Hum, eu tive uma ideia. Olha, Petrinha. Ah, eu entrei no livro. Eu entrei no livro. Eu tô aqui dentro. Eu sou essa menininha igualzinha a ela. Eu sou igualzinha, igualzinha. É, Petrinha. Vou virar a página. Vira, vira a página, por favor. Vamos ver o que tem aqui. Olha, Petrinha. Olha. Tem dia que a gente fica meio bobo com a cara faminta de lobo. Bá, bá. Eu sou o lobo. Tem dia que a gente fica meio bobo com a cara faminta de lobo. E a próxima página, Petrinha. O que será que tem? Vira. Olha que lindo, né? Ó, de novo. Vou botar aqui pra você. Fica igualzinha a menininha. E aqui tá escrito assim, Petrinha. Tem dia que o riso sai à toa. E a gente diz que a vida é boa. É, a vida é boa. Gente, a vida é muito boa. O riso sai à toa, porque a vida é muito boa. Petrinha, segura pra mim aqui. Assim, assim? Pode ser. Assim, assim. A vida é boa, muito boa. Vou virar a página. A vida é boa. Me dá, Petrinha. Ah. O que foi, Petrinha? Olha, a menininha tá dentro da gaiola. E eu tô dentro do livro, não tô? Tá, você está dentro do livro, Petrinha. Eu vou ficar aqui dentro da gaiolinha também, tá? Aí você lê a historinha, tá? Tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a gaiola. Isso. Que legal, que legal. E agora você lê o texto, Petrinha. Tem hora que a gente quer gritar, porque a alegria... Não, assim, ó, tá errado. Tá errado, Petrinha? Eu vou ler de novo. Tá bom. Tem hora que a gente quer gritar pra alegria libertar. Eu posso gritar? Pode, Petrinha. Alegria libertou. Ah, a alegria libertou. Foi. E a gaiolinha foi embora. Tchau, gaiolinha. Tchau, gaiolinha. Tchau, gaiolinha. Tchau. Olha, Petrinha. Lê pra mim, você. Tá. Eu fui colher um girassol e fiquei com o sol na mão. Eu fui colher um girassol e fiquei com o sol na mão. Ah, Petrinha. E fiz dele uma bola de fogo e lancei na escuridão. Olha. Hum, que florzinha cheirosa, né? Olha. Ah, ele rolou, juniu, chispou. Lá em cima virou um dragão. Ah, virou um dragãozinho. Um dragão. Olha. Ai, queimou minha mãozinha. Tira o dragãozinho. Tira, tira. Cada fagulha virou estrela. Cada baforado uma constelação. Nossa, que bonito. Ah, a menininha. A menininha tá de sombrinha. A sombrinha dela tem um monte de estrelinha. Vamos virar a página. Ah, a menininha tá navegando dentro da sombrinha de estrelinha. Eu quero, eu quero, eu quero. É, você quer uma sombrinha com estrelinha? Hum, vamos ver se eu consigo pra você. Olha só, Petrinha. Ah, é igual. É igual. É, eu posso navegar? Deixa eu navegar, por favor. Eu tô dentro do livro, não tô? Tá, Petrinha. Você está dentro do livro. Então, vamos abrir a sombrinha? Ai, abre. Nossa, assim. Abre, abre, abre. Ah, tá abrindo, tá abrindo. Tá abrindo a sombrinha. Abriu. Ah, olha. Petrinha, você está navegando num guarda-chuva cheio de estrelas. Ah, eu estou dentro do livro. Eu sou igual a menininha do livro. Eu tô navegando numa sombrinha com estrelinha. É, e eu vou ler pra você o texto. Olha só. E foi assim que apareceu esse rastro de imensidão. E pra história continuar, é preciso a página virar. Tá bom. Ah, nossa. Tem um coração dentro do livro. É o meu coração que tá aqui. Olha. Tem um coração aqui, Petrinha. Olha. Ai, que lindo. É o meu coração do livro. Eu amo o livro. Ah, eu também. Então, continua lendo. Tá. E tudo que cabe no meu coração. A via láctea dos sonhos. Ah, hoje eu tô sonhando tanto. Oh, meu coraçãozinho. É um coração muito lindo mesmo, Petrinha. Eu vou virar a página, posso? Olha. Olha o que tá escrito aqui. Lê pra mim, Petrinha. Que toda noite é engolida. Toda noite é engolida pelo meu. Só meu bicho papão. Mas o meu bicho papão, ele é muito bonzinho. É, o seu bicho papão deve ser bonzinho mesmo. É, ele é. E aí termina a história. Terminou? É. A gente termina a história, mas continua sonhando. E vem outro livro, e outro livro. E o sonho não acaba nunca. Oh, que bonitinho. É. Por isso que eu vou levar o meu coraçãozinho comigo. Eu posso levar o meu coraçãozinho? Pode, Petrinha. Eu amei esse livro. Ai, livro lindo. Lindo. Livro. Tchau, livrinho. Tchau, livrinho. Gostou? Então se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte do Varal de Histórias com a Petrinha. E a história de hoje foi Que Alegria, de Celso Cisto e Alexandre Rampasso. E o beijo de hoje, Petrinha? Ah, vai para o Matheus, um menino de seis anos, filho da Alessandra, que mora aqui em Brasília, que se encontrou comigo no Sarau de Histórias. Sarau de Histórias esse ano fez seis anos lá no Tagua Parque. É, é muito legal o Sarau, né? É, é muito legal mesmo. E é para o Matheus que vai o beijo. Vamos mandar um beijo para ele, Petrinha? Vamos. Matheus. Beijo da Petrinha. E não se esqueça, todo sábado, 11 horas da manhã, em ponto. Nós temos um encontro marcado aqui no Varal de Histórias. Um beijo e até a semana que vem. É, um beijo e até a semana que vem. E sonha bastante e lê livro bem legal, tá? Tá, Petrinha, eu também vou ler bastante. Beijo, gente. Dá tchau, Petrinha. Tchau, tchau, tchauzinho, tchauzinho. Tchau.